Olá galera, bem-vindos, estamos aqui hoje na Vila de Soledade Mojú, Pará, fazendo aqui uma participação, visitando essa linda localidade aqui no nosso interiorzão do Pará, um local que faz parte da cidade de Mojú, e nós vamos nesse momento então falar um pouquinho com o Padre Sérgio. Olá, tudo bem? O seu nome? Padre Sérgio. Padre Sérgio, eu sou o Diácono Messias, lá da Diocese de Cametá. A gente tem um canal também no YouTube que a gente faz lá, divulgações, todos os eventos, a gente tem o canal da comunidade lá da paróquia, e qual é a mensagem que o senhor deixa hoje aqui para a festividade de nosso Senhor Soledade, que a gente veio aqui também, é bom a palavra do pastor aí para todo o povo. Certo, a mensagem é que, em meio às dificuldades que nós estamos vivenciando, né, voltando de uma pandemia e muitas famílias ainda desestruturadas, para que não percam a fé e a esperança. Busquem a graça de Deus, sempre recorrendo à Nossa Senhora. A Virgem Mãe é aquela mulher que, de fato, com amor de mãe, sempre está do lado dos seus filhos. E nesta certeza de que ela está do nosso lado, do lado dos seus filhos, não devemos desistir, nos desesperar, mas sim sempre ter a confiança do que nós teremos nos momentos mais difíceis de nossa vida, teremos a intercessão de Nossa Senhora. E assim desejo a todos, não só daqui da Vila da Soledade, mas a todos que nos visitam e aqueles que também escutarem esta mensagem, que sejam derramadas as bênçãos de Deus na vida de todos, na vida de todas as famílias, por intercessão de Nossa Senhora da Soledade. Amém. E após um longo passeio aí, visitando os locais turísticos também da cidade, nós vamos levando para você também as emoções lá do leilão comunitário, leilão da festividade da Nossa Senhora da Soledade. E temos aqui as princesas, as candidatas, a boneca primeiro, e depois tem as princesas. Você nos acompanha aí, confira com a gente, as meninas que fazem parte conosco nesse momento, é uma bonita apresentação. Os amigos também que estão presentes conosco, o Seu Zé Maria e a Dona Laura e Jane, a professora Laura e Jane, acompanhando a gente. Eles que na verdade nos deram uma carona especial para a gente poder chegar até lá. Minha esposa Adriana, então, está aqui visitando esta localidade, né? Fazendo aqui esse ritual aí das, em especial das rainhas agora, as candidatas à rainha. Tive lá a participação delas, a apresentação, todas muito bem. Feita este momento, teve uma arrecadação financeira. Aí tive o empenho de toda a comunidade se envolvendo com o trabalho, uma festividade incrível, realmente. Uma participação muito legal, né? Tivemos também bingos, vários prêmios, tivemos também rifas, tudo mais, né? A festividade na Santa Soledade é uma histórica festividade, uma tradicional festividade de muitos anos. E nós tivemos... Enfim, tudo maravilhoso. No final tivemos essa linda imagem lá da ponte, lá do trapiche municipal, de lá da Vila Soledade. E aproveitamos para tirar algumas fotos, fazer algumas recordações, trazer como lembrança para mostrar para você também, meu amigo telespectador, né? Também lembramos aqui, falamos com alguns artistas, algumas pessoas influentes de lá. O cantor da banda 007 estava lá e mandou um alô especial para a galera da TV Estumano. Até um forte abraço! Alô, galera da TV Estumano! Aqui é o Adriano Banda 007, galera do YouTube aí, deixa um forte abraço! Amém! Vamos juntos!